Olá, mãe! Eu tenho minha irmã. Eu estou com o pai, mãe. Eu pedi falar que eu sou um gênito de velha. Eu estou na direita da plataforma, veja como são os caminhos Veja como construíram os caminhos, como construíram os caminhos Aqui tem uma parte de baixo. Olha aqui. Olha aqui o fundamento do ramo. É um pouco de verdade. Você pode desenfimilar. Não. Não veja o que é. É um rov da ramo. Quando você viu o rov da ramo, ele mostrava em Holanda. Isso não é o ramo, é o elemento de controle da infraestrutura. Olha o rov que deve ser. É um rov da ramo que deve ser. Você viu o rov da ramo? Isso é um rov da ramo com uma verdadeira. Como você só entendeu o mais, quando você viu o rov da ramo, quando você mostrava o rov da ramo, você viu o rov da ramo, aqui está um rov da ramo. Aqui está o rov da ramo. Olha a ramo. Olha o rov da ramo. Olha o rov da ramo. Olha o rov da ramo do ramo. O rov da ramo está em torno. Então, se você tem uma olhada aqui, olha, tem um metro, até o do caminho do caminho, e dentro tem uma colada, como uma uma olhada, uma olhada, uma olhada, uma olhada no estioque, para que a gente se despegue. Olha, olha, como isso tudo faz. Vocês podem me enviar fotos? Banda, eu vou mostrar. Vocês estão lá por mim e... ...e... 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 Aqui está o panorama do Haldanbérg. O panorama do Haldanbérg. Aqui está o panorama do Haldanbérg. Um pode ser aqui, um pode ser aqui. Onde está o Pérín? O que é o Pérín? O que é o Pérín? Olha, vamos lá. O que é o Pérín? O que é? É tudo bem. É tudo bem. Olha como você está vendo aqui. Olha como você está aqui. Aqui está o mesmo lugar. Não tem um lugar que você está aqui. Olha como você está aqui. Olha. Este é o melhor que eles nos fazem. Beleza o número eu tenho, o que você vai fazer... Isto já o mesmo, por que você vai fazer? Música Música Obrigado. E aí? 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 Aqui está o 7º. Aqui está o 7º. Não é o 7º. Não é o 7º. Aqui está o 7º. É o 7º. Quando ele está em 1,5 metros, eu estou errando. Eu estou errando. Eu estou errando. Se você não estiver no 7º, então... Eu não me lembro. Eu estou errando. E agora o que é interessante, é como se você pode ver com essa parte. É como se está construindo. É o mesmo. Aqui está a construção. E você pode ver como é que está construindo. Como é que está construindo? Você pode ver como é que está construindo. Ele está na torta. Não está assim. Olha como é que está construindo. Olha como é o mesmo Zabok. Como é o mesmo Zabok. Olha o fogo que está construindo. Olha o fogo que está construindo. E o que é o mesmo Zabok. Aqui você deve estar em um lugar. Você deve estar em um lugar. Você deve estar em um lugar que você deve interessar. Entendido? Como é que é esse? Olha aqui. Você deve estar em um lugar para o lugar. Você deve ter um lugar para o lugar para o lugar. Para que não seja nada. Foi um estudo? Um estudo. 2.2.1. E um estudo. Isso foi no centro. É um estudo. É o estudo. É um estudo. É um estudo. Um estudo. Um estudo. Um estudo. Um estudo. Um estudo. Jorge. Ustedes. Corriente. É preciso entender tudo o que acontece. Esta é a facada do corpo. Como fazer isso? E aí, se eu vou mostrar para você, o que é o que está acontecendo no meio do que está. E aqui, ninguém sabe o que é. Já o que está me esclado. Pois é, ele está com o que está acontecendo. É uma coisa, e ninguém sabe o que é isso. Eu já e-tá, 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 e-tá. E o meu corpo está na mão, como um pistolete, como um tipo de T-bola. Eu não sei o que é, é algo que o que não há no mundo hoje em termos. Parece que é uma força muito destruída Obrigado por assistir.